Olá, meu nome é Adriano Fastioli. Estou aqui com vocês para falarmos de hipnose, principalmente hipnose de palco. Vamos fazer algumas considerações analítico-comportamentais sobre a hipnose. Ou seja, é uma tentativa de fazer um recorte da análise do comportamento sobre o fenômeno da hipnose na perspectiva da hipnose de palco, predominantemente. Vamos lá. A hipnose, primeiro, é importante ressaltar a sua relevância. É um fenômeno controverso, é um fenômeno que acaba chamando muita atenção da mídia, do senso comum e até de muitos profissionais. Então, é necessário, é interessante compreender a hipnose, dado esse impacto, como vocês podem ler aqui, há um impacto geralmente produzido em todos os envolvidos, sejam hipnotizados, hipnotizadores, observadores. Ela merece atenção. Seja ela um fenômeno psicológico, de coerção social, são válidas as tentativas sensatas e sinceras de compreendê-la. Mesmo que a hipnose seja simplesmente, mesmo que a hipnose seja simplesmente uma farsa, não há dúvidas, melhor trocar aqui, está no livro que eu escrevi sobre a hipnose, não há dúvidas de que por meio dela podemos compreender melhor o que é o ser humano, seu psiquismo e sua relação com os outros de sua espécie. Bom, isso está contido no livro que eu escrevi sobre a hipnose em 2006, Hipnose, Fato ou Fraude, publicado pela editora Átomo. Foi um recorte fenomenológico. Agora estou produzindo esse recorte mais analítico e comportamental, que inclusive é útil para o pessoal do comportes, onde vai ser colocado esse vídeo, e inclusive no YouTube talvez tenha um certo acesso. Vamos lá. Primeiramente, para trabalhar qualquer assunto, e a hipnose eu acho que mais do que nunca, é importante ter uma postura crítica, porque a hipnose é um campo onde existe muita fraude, existe muita incompreensão, muita controvérsia, então é um campo que está dominado por charlatanismo, e temos que tomar cuidado com isso. Outra pergunta importante é qual é a autenticidade dos efeitos hipnóticos? É importante fazer essa questão. Qual é a autenticidade desses efeitos? Isso é o que a gente observa, o que observamos mesmo no palco, ou o que dizem que ocorre, de fato ocorre? Os efeitos são assim tão surpreendentes, inesperados, como é que é isso? A definição em termos comportamentais. Ah, é importante ter uma definição aí em termos comportamentais, que é o que vamos fazer agora. Distinção entre respondentes e operantes. Definição. É a hipnose, assim, em termos bem genericamente descritivos, depois vocês leem, leem depois desse slide, mas o que nós observamos? O sujeito comanda e o outro obedece, de certo modo. O outro, há um mando em termos comportamentais, há comportamentos de mando e eficazes por parte do hipnotizador, o comportamento verbal é esse, e o hipnotizado faz tudo o que o hipnotizador pede, ordena, comanda. Classe de resposta. Nós temos aí, em termos de classe de resposta, o comportamento verbal do hipnotizador. Então, temos que analisar as classes de respostas do hipnotizador, primeiramente. Nós temos, então, comportamento verbal, oral, expressão corporal, toques corporais, repetição, tem a repetição também constante dos mandos, essa topografia, composto, basicamente, desse comportamento verbal de mando, mandos diretos, no caso da hipnose clássica, o sujeito diz, durma, durma, faça isso, faça aquilo, e mandos disfarçados, no caso de Milton Erikson, seriam aí, segundo a concepção de Erikson, até mais eficazes, pois despertariam menos aversão, menos defesas em alguns hipnotizados. Comportamento hipnotizado. Nós temos sugestões do hipnotizador como SDs para o comportamento do hipnotizado. Ou seja, o que são os SDs? As sugestões do hipnotizador sinalizam para condições de reforço, sinalizam para consequências reforçadoras. De certo modo, essas sugestões têm que sinalizar para uma consequência. O sujeito está sendo hipnotizado, esse operante dele, os respondentes envolvidos, têm que estar relacionados com consequências gratificantes para esse sujeito. Então, a brincadeira que muitas vezes se faz é assim, aqueles grandes hipnotizadores de palco, o que eles fazem? Eles vão no ouvido do hipnotizado e dizem assim, te dou mil reais, te dou mil reais. Isso é uma sinalização clara de reforçamento. Isso é somente uma brincadeira, mas serve para ilustrar esses SDs, essa estimulação discriminativa que tem que ser fornecida. Então, tem que haver isso para o sujeito ali, de alguma forma, se comportar da forma desejada pelo hipnotizador. A hipnose de palco, de grupo, ela tem a postura do grupo também, do público como SD, como SD para o hipnotizado. Então, o público também tem que ser um público reforçador de todos aqueles comportamentos de hipnotizado, sejam eles bizarros, sejam eles aparentemente surpreendentes ou não. O público tem que ser, então, o público que vai acolher aquelas reações do sujeito hipnotizado, que vai gratificá-las de alguma maneira. A relação do hipnotizador é tanto com o público quanto com o hipnotizado. O hipnotizador tem que controlar todas as SDs em seu favor. Como geralmente isso é feito, apresentam a hipnose como algo sensacional, como panaceia, com pseudos dados científicos, como uma panaceia provada cientificamente, ela é remédio para tudo e ainda provada cientificamente. Escondem as deficiências da hipnose e fazem a triagem dos mais suscetíveis. No palco é muito isso que se faz. Então, assim, a preparação de estimulação antecedente é muito essa. É uma preparação de estimulação antecedente que sinaliza para condições absolutamente reforçadoras. Os hipnotizadores reforçam a histeria, comportamentos bizarros e desorganizados. É importante isso. Esses comportamentos têm que ser gratificados, porque aí o efeito vai ser aparentemente muito mais surpreendente. As pessoas vão se alterar muito mais e vão alterar até mesmo ou reconstruir a sua memória do que ocorreu. A apresentação desses SDs de punição para os estragas-prazeres também tem isso. Quer dizer, aquele sujeito que está resistente à hipnose, ele tem que ser punido de alguma maneira, mesmo que indiretamente, mesmo que disfarçadamente. O sujeito diz lá, não estou hipnotizado. Aí os hipnotizadores muitas vezes respondem, foi exatamente isso que eu disse a primeira vez em que eu havia sido hipnotizado. Ou seja, tentam minimizar esse desconforto ou até mesmo punir. Tentam, ah, não estou hipnotizado. Os hipnotizadores não reforçam isso, não reforçam esse tipo de fala. E o público também vai ficar frustrado. Então o sujeito tem que estar preparando esse sujeito para ser gratificado se ele manifestar uma alteração mais intensa, uma topografia bem alterada do comportamento que a gente chama geralmente de usual. Bom, além dos fatores usuais, olha só, já vamos entrar em Skinner. Skinner tem algumas referências a hipnotizador, hipnose. E ele diz assim, além dos fatores usuais que afetam o comportamento do ouvinte, tal como a clareza do estímulo verbal ou a extensão do condicionamento de respostas separadas, uma instrução bem sucedida está sujeita a várias condições. Uma delas é o prestígio do falante ou a crença do ouvinte acerca do que o falante diz. Ah, um mando eficaz precisa disso, precisa de prestígio do falante. A crença do ouvinte acerca do que o falante diz. Então, o mando eficaz aí, no caso, principalmente da hipnose de palco, então isso é um show, né? Então o sujeito que está entrando, ele se coloca quase como um guru muitas vezes. E isso acaba fazendo parte aí do show. Bom, outra, na página 43 aí da tradução portuguesa brasileira, do comportamento verbal diz Kênia. Deve-se notar que os mandos são característicos de muitas instruções hipnóticas e a medida do auxílio ou da cooperação que o sujeito fornece ao hipnotizador dependerá dos tipos de variáveis aqui consideradas. As variáveis que aí interferem dependem da autoridade ou do prestígio do falante, do hipnotizador. A probabilidade e intensidade do comportamento do ouvinte também pode variar amplamente. Se o ouvinte já não está predisposto a agir, a probabilidade dele ser o mediador do reforço pode depender da eficiência da estimulação aversiva ou reforçadora proporcionada pelo falante. Skinner ainda na página 357. Os processos hipnóticos intensificam o controle verbal com exclusão de outras formas de estimulação. A fala do hipnotizador tem de ser reforçadora. Isso depende da história de reforçamento do hipnotizado. Eu fiz a interpretação. Então, assim, a fala tem de ser reforçadora. Tem de ser um bom orador. Um bom orador facilita muito isso. Algumas falas são mais provavelmente reforçadoras. Aí, Skinner. Clareza, velocidade, conteúdo familiar, coesão. Discurços curtos prendem mais do que longos. Então, as instruções têm que ser simples e diretas, muitas vezes. Curtas, repetidas. A clareza tem que ser grande. E a oratória é muito importante. Tem que ter uma boa oratória. Vamos lá. Em relação ao falante particular, o comportamento do ouvinte é também função do que chamamos de crença. Podemos definir isso em termos de força de resposta. Nossa crença de que há queijo na geladeira é uma função de ou é idêntica à nossa tendência de ir até a geladeira quando queremos comer um queijo. Então, essa predisposição para se comportar, essa força de resposta, é o que Skinner chama de crença. A crença, então, é importante. Se, por exemplo, vai dar um exemplo mais à frente em relação à cozinheira, depois vocês vão entender. Nossa crença naquilo que alguém nos diz é, da mesma forma, uma função da ou idêntica à nossa tendência para agir segundo os estilos verbais que ela nos proporciona. Portanto, se sempre formos bem-sucedidos ao responder ao comportamento verbal dessa pessoa, a nossa crença era forte. Então, a crença está relacionada com essa estimulação discriminativa em relação a quem está emitindo. Então, quem está emitindo? Quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Vamos supor que você comece a saber. Aí o seu comportamento muda. Então, a crença vai um pouco por aí. A importância dos reforçamentos sociais, principalmente. O ser humano é particularmente sensível ao reforçamento social. É filogeneticamente sensível às interações sociais. Nós talvez sejamos a espécie mais sensível às interações sociais. William Baum deixa isso muito claro em seu texto, compreender o behaviorismo. Essa sensibilidade é muito grande. E aí, assim, o que ocorre muito na hipnose? Reforçamento social muito forte. De grupo, do próprio hipnotista que está no palco. E o contexto religioso vai ser fundamental para a gente entender isso. Porque a hipnose surge no ambiente religioso. O ambiente da hipnose, originalmente, é o religioso. Depois ele passou a ser utilizado pela medicina. E a crença. A crença também é um motor para a hipnose. Então, religião e crença, se você conseguir utilizar e captar as crenças da pessoa, de alguma forma, ou captar o sistema de crenças dela, a hipnose vai ser muito intensificada. Quer aprender a hipnose? Ligue a televisão de madrugada e observe as hipnoses naqueles programas religiosos. Então, vamos lá. Contexto religioso. Apesar de que Skinny não vai entrar agora. Eu continuo com Skinny, mas eu chamo sempre a atenção do contexto religioso. Em certa medida, as mesmas condições de crença governam um simples reflexo condicionado. Quando a cozinheira, em Skinny ainda, eu não botei entre aspas porque eu expliquei. Mas quando a cozinheira anuncia assim, jantar, não, é Skinny assim, esqueci da aspas bem aqui. Quando a cozinheira anuncia jantar, o ouvinte pode responder de duas maneiras. Ele pode salivar e ele pode também demonstrar, demonstrando esse condicionamento pavloviano, indo à mesa, se sentando, ele demonstra um operante discriminado, reforçado e ocasiões passadas semelhantes. Isso tem que ser a cozinheira e tem que ser aquela cozinheira que você gosta da comida dela. Tem que ser alguém que você julgue que não está falando uma mentira. Alguém que sempre apresentou essas condições. ao gritar jantar, que as consequências sejam sempre as mesmas, que as contingências, a partir dessa estimulação discriminativa que sejam, de fato, o jantar apresentado é aquele jantar que faz você salivar. Vamos lá. Estímulos verbais repetidos usualmente, eles eliciam respostas emocionais condicionadas mais fortes e tendem mais a evocar o comportamento operante. Olha a repetição aqui. Olha, depois vocês dão um pause e leiam isso com calma. A repetição tende a ser mais eficiente porque acumula estímulos de efeitos semelhantes. Skinner, olha a importância da repetição na hipnose clássica. Durma, durma, você está mais calmo, você está mais tranquilo. Gente, isso tem uma correlação enorme com o contexto religioso, com as orações repetidas, com o nome das entidades divinas repetidas e por aí vai. Adequação do som ao sentido, respostas verbais fisicamente similares ou com algo similar ao caráter da coisa descrita. Durma, durma. Não devemos esquecer que a hipnose surge no contexto religioso. Por volta do século XVIII nós temos aí Mesmero, que começou toda essa coisa de hipnose observando o ritual realizado pelo padre Johan Gassner. E aí lá naquele contexto Gassner fazia com que as pessoas tivessem ataques convulsivos. Entrassem em verdadeira crise lá e se debatiam e tudo. E depois disso elas manifestavam um certo alívio ou expressavam que haviam sido curadas. E as regras? Olha as regras do comportamento religioso. Comportamento dos hipnotizados. Grande agitação psicomotora. Movimentação e expressão bizarra, desorganizada. Corpos contorcidos. E glossolalia, falando línguas, inventando línguas. Os pacientes de Mesmer, de Mesmer, Mesmer também apresentavam um pouco a agitação psicomotora. Esses ataques mais convulsivos mesmo. Esse estrionismo estava muito presente também nos, vamos dizer assim, rituais de Mesmer. Era também um caráter meio ritualístico. Vamos lá. A forte relação com a obediência. Então, a hipnotização é uma relação muito forte com a obediência. Com contextos autocráticos, autoritários, tradicionais, religiosos. Então, vamos entender por que alguém obedece. Quais são as consequências da obediência nesses contextos? Da obediência cega. Do fazer exatamente o que o outro manda. Não entrar em conflito. Não debater. Reforçamento negativo. Evitação de culpa e responsabilização. Logo, diminuição da possibilidade de punição. Não fui eu. Eu estava cumprindo ordens. Isso é fundamental. O sujeito está tendo o comportamento de obedecer e reforçar negativamente pela retirada da sua responsabilidade. Pela evitação de responsabilização. Aí Milgram, esse trecho em Milgram é interessantíssimo. O experimento de Milgram ajuda muito. Dá muito a luz também. Uma proporção substancial de pessoas faz o que se manda que façam desconsiderando o conteúdo do ato e sem limitações de consciência, desde que percebam que o comando venha de uma autoridade legítima. Skinner falou isso. Achamos uma série de pessoas realizando seus trabalhos e dominadas mais por uma perspectiva administrativa do que moral. Elas estão sendo reforçadas e estão seguindo regras. Um comportamento excessivamente governado por regras. E o PDC é muito reforçado, tanto negativamente quanto positivamente. Reforço positivo do hipnotizador, das autoridades, é um reforço mais imediato. Reforço social, aí de grupo. Quando eu falo social, tudo isso é social, mas assim, do grupo. A hipnose de palco provém também, esqueci de colocar aqui, e muito intensamente do público presente do hipnotizador. Quatro, reforçamento de comportamentos impulsivos, descontrolados, organizados. Cinco, o item quatro reforça a crença no poder do hipnotizador. Então, quanto mais comportamento descontrolado, mais fica reforçada a crença do público, do próprio hipnotizador, do poder do hipnotizador. O que aumenta a capacidade de evocação de resposta via estimulação discriminativa provinda do hipnotizador. Ele adquire mais a presença, a voz, tudo o que diz respeito ao hipnotizador, adquire mais poder ainda de evocação de resposta, que é, de fato, a estimulação discriminativa. É intenso o reforço social, já estou colocando aqui, mas é intenso. Hipótese, a agitação motor é reforçada pela diminuição de tensão, produção também de endorfinas. Essa produção de endorfinas é muito, também, né, como essa agitação vai produzir depois endorfinas, é relaxante, é um efeito reforçador também, de certo modo. Tem que ser considerado. Exemplo de controle discriminativo realizado pelo termo hipnose. Existe isso. Esses dois pesquisadores aqui fizeram duas condições, produziram duas condições, onde faziam sempre a hipnose, mas em uma das condições não utilizavam a palavra hipnose. Pegavam o sujeito e falavam, vamos fazer uma vivência aqui, e não diziam que era hipnose, mas faziam exatamente todo o procedimento hipnótico, assim como faziam com o outro grupo. Só que no outro grupo usavam a palavra hipnose. E a suscetibilidade é significativamente maior quando o rótulo hipnose é utilizado. Olha o controle discriminativo aí, ó, realizado pelo termo hipnose. O próprio termo hipnose já exerce um controle discriminativo muito significativo. Papel secundário da técnica. A falácia de que a hipnose é somente para os iniciados. Ah, os xalatãs gostam muito, né, de fazer cursos longos, e que assim, ó, aprendizagem é muito difícil, a técnica é muito precisa, rigorosa e tal. Isso é secundário, porque você tem situações em que um leigo, leiam aqui, em que um leigo realiza hipnose de palco. Então, o controle disso temos muito relacionado à expectativa. O que isso quer dizer? Se o leigo da realiza hipnose de palco, é porque você tem o controle de estímulos aí que é o fundamental. Você pega o leigo, veste ele, bota uma aparência. O cara, geralmente assim, né, de barba, sotaque alterado, inventa uma identidade, por exemplo, de que ele fez um doutorado no exterior e ele é um grande nome da hipnose no mundo. Esse sujeito vai ser capaz de hipnotizar com treino rápido. Treino, se ele tiver capacidade de oratória, também é importante, e basta um treino muito rápido. Aí eu acho que em duas horas dá para treinar esse sujeito, já foi feito isso demais, ele chega lá e ele dá o show de hipnose. Ele faz uma hipnose de palco e chama muito a atenção do público, tendo aí uma firmeza também, uma oratória, conseguindo transmitir confiança. Bom, métodos. Os métodos estão no meu livro, Privação, Focalização Sensorial, Repetição de Estímulo, Recursos Sensórios Motores. Esses são fundamentos, tá? Esses são basicamente três fundamentos da hipnose clássica e de outros métodos também. Aí tem que privar, focalizar, atenção, repetição de estímulos para o padre hipnotizador e às vezes essa movimentação corporal repetitiva também, com música, com dança também seria interessante. O contexto religioso é nota 10 nesse sentido para fazer seu show, a sua hipnose de palco. Há vários métodos onde você pode produzir o que chamam de hipnose. Você pode, com Flotation Tank, eu explico com calma lá no livro, são os tanques de isolamento sensorial, de privação sensorial. A privação sensorial também ajuda a produzir alucinações por deaferentação neurológica. Respiração holotrópica, muito utilizada por Stanislav Grof. Técnicas de relaxamento e respiração. Dramatização. Eu ainda vou preparar uma palestra ou um artigo sobre dramatização, apresentação sobre isso. Porque eu acho que é um método muito interessante, muito acessível. E eu acho que ele fica muito bem exemplificado no experimento da prisão em Stanford, de Zimbardo. Aquele experimento é um clássico para demonstrar como que as pessoas, de repente, são dados papéis para elas. Você coloca lá, você vai fazer o papel de guarda, você vai fazer o papel de prisioneiro. Encarnaram de uma maneira que a gente pode dizer que foi, assim, hipnótico o negócio. Então, as vantagens aí da dramatização. Eu tenho utilizado muito a minha prática clínica a dramatização. Acho que o psicodrama é uma ferramenta excelente. Então, para o contexto aí das psicoterapias, é uma ferramenta que eu acho que pode ajudar bastante nesse processo de... O que chamam de hipnose, a gente pode trazer aí a questão da dramatização. Bom, as referências ficam aí. Eu quero fazer a propaganda, obviamente, do meu livro, Hipnose, Fato ou Fraude, editado pela Atomo de Campinas. Vocês encontram em qualquer livraria da internet. E os outros artigos que eu citei, dando especial ênfase ao nosso querido Skinner, ao comportamento verbal, do qual retiramos vários trechos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando meus outros vídeos e textos no meu blog, Inquilinos do Além, ou aqui mesmo pelo YouTube. Obrigado!